Eu lembro quando eu era pequena, pequenina mesmo, assim, eu tinha uns 5, 6 anos, eu dizia para minha mãe o seguinte, ai mãe, eu estou com uma coisa aqui, imagina que fofinha, né? Catinha pequenininha de cabelinho caracolado, meio gordinha, falando isso, ai mãe, estou com uma coisa, e minha mãe não sabia o que era essa coisa. Só muito tempo depois que eu mesma fui descobrir o que era isso. Oi pessoal, bom dia, bem-vindo a mais um Papo do Bem, fazia tempo que a gente não tinha, né? E eu resolvi ter essa conversinha, sábado de manhã com você, para falar dessa coisa que a gente tem aqui dentro, que eu tinha quando era pequenina. Pois bem, outro dia, uma amiga me ligou e falou da mesma coisa, disse assim para mim, ai amiga, eu estou com uma coisa aqui no peito, uma agonia, uma angústia. E ai eu falei assim, peraí, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar no dicionário o que isso significa, porque as vezes a gente fala coisa que não sabe nem o que é, né? Então, eu peguei meu celular e pesquisei lá, angústia, agonia, e é isso mesmo. Angústia é um estado de estreiteza, parece que a gente está exprimido e dá uma vontade de sair daquele lugar. E tem uma relação também com o estado de ansiedade, com o estado de sofrimento e o estado de tormento. Daí, quando eu li a palavra tormento, eu falei, ah, então eu já sei de onde isso vem. Todo o tormento vem de um único lugar. Sabe qual é? O seu cabeção. Tormento e cabeção são praticamente sinônimos. Devia estar lá no dicionário que eu procurei. Angústia, tormento, sofrimento, cabeção. Devia estar lá. Quando eu fizer um dicionário, vai ser assim. Mas como assim tem relação com o cabeção? Bom, vou falar dessa minha amiga que me ligou. E ela disse assim, estou desempregada. Meu marido está desempregado. Tenho que olhar minha mãe e a minha mãe está ficando um pouquinho lelé. Ela já não tem muita noção das coisas, às vezes não fala coisa com coisa. E eu penso no futuro, porque a gente está vivendo um pouquinho da pensão da minha mãe, do dinheirinho reserva que a gente tinha. Mas o que vai acontecer? A gente perdeu o emprego nessa situação de quarentena que a gente está vivendo. E eu não sei o que vai ser, então eu me sinto assim, apertada na angústia. E daí eu disse assim para ela, está faltando alguma coisa aí na tua casa? Tem algo que eu possa fazer por você? Está faltando comida? Está faltando gás? Conta de luz? Não sei. Está faltando alguma coisa aí? E ela disse assim, não. Graças a Deus, não está faltando nada. E ela até ligou a câmera do celular que ela estava falando comigo e me mostrou os armários cheios de comida, cheios de coisa. Mostrou que estava tudo em ordem. Falei, e você tem internet? Internet hoje é coisa básica também, né? Você tem internet, luz, água, está tudo em cima, tudo certinho? Ela disse, está faltando nada. Eu falei, então olha só, que bênção, não é? Não está faltando nada. Então, vamos olhar para casa, para a situação que está aí. Olha para os seus armários cheios de comida. Olha para a sua geladeira. Olha para as suas continhas, que está tudo em ordem. Não tem nenhum problema, não tem nada acontecendo. Ah, Kátia, mas como vai ser o dia de amanhã? E o mês que vem? E daqui dois meses? Hoje a gente tem, mas como eu vou saber daqui um tempo, o futuro? Então, o que significa isso? O nosso cabeção, como eu já disse aqui no canal muitas vezes, é incapaz de estar no momento presente. Incapaz. A mente, ela vai mostrar imagens de dois tipos. Ou ela está relacionada com o passado, com alguma experiência sua do passado, ou com algo que você viu na televisão, em qualquer lugar. Que nem foi seu, mas alguém te contou. Ou o cabeção vai te mostrar imagens do futuro. E muitas vezes, essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos supor aqui, no estado de quarentena, coronavírus, pessoal perdendo emprego, tudo isso acontecendo. E aí, a mente vai para o passado, a mente vai para as notícias da TV e a mente vai dizer, Crise que já passamos, falta de emprego, falta de dinheiro, dificuldade, não consigo pagar as contas, não consigo fazer as compras que eu queria fazer. Lá do passado, ou das imagens que viu, e projeta para o futuro. Isso vai acontecer. Quando isso acontece, a gente tem duas coisas a fazer. Uma delas é olhar para o momento presente. E, de fato, se ater ao que está acontecendo nesse instante. Com certa paz de espírito, né? Porque se você olha para o que está acontecendo e briga com a realidade, também não funciona. Olha para a sua realidade e veja que está tudo em ordem. Está com fome ou está alimentada? Hum, está tudo bem. Você está conseguindo respirar? Respira, algumas vezes, profundamente. A força da gravidade continua funcionando? Seus pés tocam o chão? Você está sentada? Você tem uma roupinha para vestir? Temperatura está boa? Tem uma água para beber? Está tudo bem. Não está acontecendo nada. Essa é uma coisa. E a outra coisa é ver que disso que está acontecendo, seja lá o que for, qualquer circunstância, sempre está acontecendo no sentido de bênção. Sempre está acontecendo por você. Algo de bom tem por trás disso. Mesmo no estado de a gente ficar preso em casa. E aí eu continuei minha conversa com a amiga, né? E falei para ela assim. Olha, querida, que bênção que é. Quantas vezes você não quis fazer um retiro, né? Quantas vezes você não quis fazer um retiro comigo e não deu? Quantas vezes você não disse que queria ter tempo para olhar para dentro, aprender a meditar? Quantas vezes você disse para mim que faltava até um tempo de abrir seus armários e ver aquilo que você não precisava mais e limpar? Quantas vezes você me disse sobre os livros que você comprou e não leu e os livros ficaram lá no canto? Olha só que bênção! Uma bênção mundial que aquele, posso chamar de Deus ou a consciência de tudo que existe, está entregando para você um montão de tempo para olhar para dentro, para aprender a meditar, para orar, conversar com ele, para ler aqueles livros que você não tinha tempo de ler, para olhar para os seus armários que tem comida e dizer assim. Hum, qual que é a melhor comida para mim agora? E ter consciência do que come. E dar até, sabe para quê? Para fazer aqueles exercícios que você me disse que também não tinha tempo. Tem um monte de vídeo gratuito de exercícios na internet, no YouTube. Olha só quanta coisa! Será, talvez, que todo esse tempo que a gente passou e tem passado em casa, não foi uma bênção para todo o planeta, de alguma maneira? Um tempo para a gente fazer aquele retiro, retiro esse retirar do mundo e ter consciência sobre tudo que se passa com você? Não é maravilhoso? Pois é. Então, minha amiga disse assim. É, quando eu te ouço falar assim, faz sentido. Mas o que eu faço com a minha angústia? E eu disse para ela assim. A sua angústia, você põe as mãos aí no seu móvel, na sua mesa que está aí perto de você. Põe as mãos no seu assento, perceba tudo o que está acontecendo, respira bem fundo e escolha outra história. Escolha olhar assim. Nossa, meu Deus, que bom que eu estou recebendo isso. Porque, afinal de contas, o que vai vir aí na frente, o nosso futuro, ninguém faz a menor ideia. Pode ser algo surpreendentemente bom. Agora, esse bom vem quando eu me conecto com essa força criativa e imagino esse bom. Então, para hoje, para você, nesse nosso papo de sábado de manhã aqui, no nosso papo do bem, eu vou te fazer um convite. Vamos juntos pensar nesse futuro, mas sob um outro ponto de vista. um futuro onde eu me sinto bem. Porque eu olhei tanto para mim durante esse tempo que estou ficando em casa, eu consegui perceber o que meu corpo quer, eu consegui me alongar um pouco, eu consegui respirar profundamente, eu consegui beber mais água, beber meu chá. e, conseguindo tudo isso, eu tenho certeza, olhando aqui para o meu futuro, que eu vou ser um ser humano melhor e, no mínimo, mais saudável. Um beijo para você. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele gostei para mim. Até o próximo. E aí E aí E aí Amém. Amém.